O Mundo vem assistindo ao crescimento acelerado da aquicultura, o cultivo de organismos marinhos no meio aquático, em tanques ou cercos. São as fazendas marinhas para a criação de peixes, algas e frutos do mar que podem contribuir significativamente para a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, diminuir a pressão de pesca sobre os cartumes selvagens. A aquicultura, contudo, pode causar sérios problemas ao meio ambiente se não for bem planejada. Destruição de ambientes costeiros, contaminações por concentrações elevadas de organismos, excesso de antibióticos e medicamentos, resíduos de rações e escapes para o meio ambiente são exemplos de problemas que podem e devem ser contornados. Planejar adequadamente as fazendas marinhas é fundamental para manter a saúde do oceano e para trazer à nossa mesa uma alimentação saudável. Venha para São Paulo Ocean Week, a Semana do Mar de São Paulo, de 18 a 22 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura Patrocínio Repsol Sinopec Instituto Aegeia Eco Rodovias Coop26 2 O O O O O O O O O